Salve, salve amigos do canal, tudo bem com vocês? Eu me chamo DJ Cleverson e nesse vídeo vou trazer mais uma dica bacana para o nosso Virtual DJ, galera. E na dica de hoje, meus amigos DJs, vou mostrar para vocês uma forma bem fácil de você estar desinstalando algumas skins com a resolução que está dando problema no seu Virtual DJ 2023. Temos bastante vídeo de skin, DJ, e de repente eu mandei um pack de skin com algumas skins para você que a resolução não está encaixando aí na tela do seu notebook e de vez em quando fica travado. Então, neste vídeo tutorial, DJ, eu vou mostrar para vocês passo a passo como você está desinstalando essa skin que está dando problema no Virtual DJ, tá certo? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, meus amigos DJs, já sabe, deixa aquele like, inscreva-se no canal para receber mais dicas do nosso Virtual DJ. Vamos para o nosso tutorial, galera. Então é isso aí, meus amigos DJs, estamos aqui na tela do nosso Virtual DJ. E hoje, meus amigos DJs, vamos falar um pouquinho aí para vocês aí desses packs de skins que eu estou liberando para vocês aí. Toda quarta-feira eu lanço um pack de skin bem bacana para você, DJ, tá certo? Então, de repente, foi uma skin aí que não é compatível na resolução do seu notebook. De repente, a skin não abre direito, entendeu? Aí você não consegue resolver esse problema. Mas, neste vídeo, eu vou mostrar para vocês aí um passo a passo, bem facinho, de você estar removendo essa skin que está com problema de resolução. Inclusive, eu vou fazer aqui para você na plática, mostrando aqui, tá certo, como resolver este problema. DJ, eu instalei uma skin aqui e vou mostrar para vocês aqui a resolução dela que não é compatível com o meu notebook. Então, eu vou ter que desinstalar essa skin, tá certo? Então, vamos aqui na nossa engrenagem que eu vou mostrar para vocês, meus amigos DJs. Olha aí, essa skin aqui, DJ, ela está com problema de resolução. Vou mostrar para vocês, ó. Ela não encaixou perfeito aí no meu notebook e na resolução aí do notebook não está dando certo, né? E outra, cadê o botão aí, DJ? De nós desinstalar essa skin daqui. Não tem como, né, meu amigo DJ? Você não consegue encontrar. Eu sei que o botão dela é bem aqui, DJ. Fica tranquilo. Mas, do jeito que está aqui, você não consegue visualizar esses botões, né, de configuração para você mudar o skin. Tá certo? Olha aqui. É bem aqui, meu amigo DJ. Se você quiser trocar skin, você pode trocar bem tranquilo. Eu sei onde que é, mas você, de repente, não vai saber onde que é. A primeira opção seria essa daí. Achar a configuração, mudar de skin e aí sim você deletar essa skin com problema. Outra forma também, se você gostou muito dessa skin, DJ, você não quer deletar ela, você pode deixar ela com a resolução um pouco menor. Vou mostrar para vocês aqui, DJ, que ela pode estar alterando. De repente, ela já até melhorou. O formato dessa skin é mais ou menos aqui, tá bom? Olha aí. Nessa resolução, ela é menor. Então, eu vou fechar essa skin aqui, DJ. Vou mostrar para vocês. Vamos fechar aqui. Então, a resolução da tela do meu notebook é 1366x768, meu amigo DJ. Por isso que não é compatível com a skin 1280x720, que é em HD, né, meus amigos DJs? Então, você vê que ela é um pouco menor. Vamos aqui, novamente, abrir o nosso Virtual DJ, que você vai ver. Olha o tamanho da skin. Então, ela é 1280x720. Ela é em HD, é um pouco menor, tá bom? Se você quiser deixar ela assim, você pode, DJ. Está utilizando a skin. Vai funcionar da mesma forma, só que vai funcionar menor um pouco, tá bom? A resolução aí no seu notebook, tá certo? Então, se você quiser deixar ela bem tranquilo, dá para trabalhar com ela assim, dessa forma. Beleza, meus amigos DJs? Olha aí. Bem tranquilo. Só que eu, no caso, eu não vou trabalhar com essa skin. Então, eu posso estar deletando essa skin. Por exemplo, se eu não encontrasse aqui este botão aqui de configuração, meu amigo DJ, eu sei que a skin é essa daqui. Eu vou ter que deletar essa skin. Eu não quero trabalhar com essa skin. Então, a resolução que ela conseguiu abrir foi essa daqui, o máximo, DJ. Então, digamos que eu não quero trabalhar com essa skin e eu não consigo fechar essa skin. Eu também não consigo achar a configuração para fechar a skin. DJ, você vem aqui na barra de tarefas, meu amigo DJ, aonde está o Virtual DJ. E aí, você passa o mouse em cima e você pode vir aqui e clicar no X. Pronto. Você vai fechar automaticamente. A skin vai ter que fechar, entendeu? Ela fechou. Agora, vamos aqui, DJ, desinstalar aquela skin manual. Vamos aqui em meus documentos, bacana. Vamos aqui na pasta Virtual DJ. Vamos aqui na pasta skin também, dentro da Virtual DJ. E aqui, DJ, você vai encontrar aquela skin que está dando problema. Está certo? E a skin, eu já sei que é essa daqui, a DDJSZ. Até deixei renomeado branco. Então, vou deletar essa skin. Lembrando que eu não consegui deletar ela lá diretamente e nem mudar a skin. Digamos que você não conseguiu. Vamos aqui. Deletamos a skin, DJ. E agora, como é que vai fazer para abrir o Virtual DJ que estava configurado aquela skin? Não tem problema, DJ. Automaticamente, o Virtual DJ, ele já vai voltar com a skin default por padrão. Tá bom? Então, como se fosse instalado agora. Olha aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Vamos aqui, novamente. Abrir o nosso Virtual DJ. Bacana, meus amigos DJs. Então, como você pode ver, meu amigo DJ, ele sempre vai voltar para a layout original aí. Por default, ele vem na iniciante, tá bom? Então, você pode estar mudando aqui ou então você já pode voltar aqui na nossa engrenagem, meu amigo DJ e escolher outra skin. Você já coloca aqui na default. Na default, sempre eu deixo a minha Pro. Olha aqui, como você pode ver a layout Pro, tá vendo? Então, meu amigo DJ, como você pode ver aí, eu ultimamente estou disponibilizando um packzinho com 10 skins para vocês. Então, é uma dica bem fácil aí para você que está tendo problema em algum skin e também não consegue chegar nas configurações da skin para você mudar. Então, meus amigos, agora eu vou mostrar para vocês mais uma skin que está dando problema aqui de travamento. Ele deixa o Virtual bem travado. Então, vamos aqui. Eu vou mostrar para vocês. Vamos novamente aqui na nossa engrenagem, meus amigos DJs. Bacana. E agora, DJ, você rola aqui e é essa skin aqui, ó. Vença de GT. Essa daqui, DJ, é a mais atualizada, que é a 1.5. Então, se você clicar aqui, meu amigo DJ, olha aqui. Ele já até sombreou aqui o Virtual dizendo que está com problema. Se eu fechar aqui, ele já vai travar o Virtual DJ. Eu vou colocar essa daqui, ó, 1.4.3, tá? Filé, está funcionando. Beleza. Mas essa daqui, a resolução travou de alguma forma. Essa daqui não entra de jeito nenhum, meus amigos DJs. Então, agora eu vou mostrar para vocês, na prática, DJ, que ela vai travar o Virtual DJ. Olha isso, ó, DJ. Então, eu vou teimar e vou habilitar ela. Lembrando que o logo está duplicado aqui. Então, já está dizendo que ela não entrou aqui. Se eu entrasse com essa, ia pegar de boa. Mas, como você pode ver, eu vou colocar na prática aqui e eu vou mostrar para vocês que vai travar o Virtual. Pronto. Agora, eu vou fechar aqui, DJ, e olha aí, DJ, automaticamente não aconteceu nada. Mas, beleza, quando eu clico aqui, não acontece nada, porque travou o Virtual, DJ, essa skin. Olha aí, como você pode ver o mouse aqui em cima. Aqui também não faz nada, DJ. A skin está travada, que era para estar habilitado a Vincer de GT, não era? Então, mas ela não conseguiu entrar. Beleza, DJ. Então, o que nós vamos fazer aqui? Neste caso, vamos aqui novamente, aqui na nossa barra. E aqui sim, você vai ter que fechar novamente o Virtual DJ. Vai dessa forma, vai funcionar. Pronto. Fechamos aqui. Vamos atualizar a página aqui. Vamos novamente aqui na pasta das skins, DJ. E você vai tirar para fora aqui essa skin problemática. Ou então, você deleta essa skin. Já podemos fechar, DJ. Vamos aqui novamente abrir o nosso Virtual DJ. Bacana, meus amigos. E pronto, meus amigos DJs. Como você pode ver, se travar o Virtual DJ, você vai lá na barra, que você vai conseguir fechar o Virtual DJ. Tira a skin que está com problema. E aí sim, você volta para a skin default. Olha que bacana. Lembrando sempre de deixar habilitado a skin default aqui. Pronto. Olha aí, que legal. Então, DJ, essas são as formas aí de você estar removendo as skins. Uma que não aparece para você. As configurações para trocar a skin. Você não conseguiu. Você tem essa forma de você estar removendo a skin do nosso Virtual DJ bem tranquilo. Né, meus amigos DJs? Então, é isso aí, meus amigos DJs. Hoje eu trouxe para vocês mais uma dica bem bacana aí para o nosso Virtual DJ. De como você está deletando a skin aí que está com problema no Virtual DJ. Tá certo? Então, comenta aí, meu amigo DJ. Se você também já passou por algum problema aí de resolução das skins aí. Ou travamento da skin e não sabia resolver. Deixa aí o campo de comentários. Tá certo? Gostaria de saber. Então, se você gostou da dica de hoje, meus amigos DJs, já sabe. Deixa aquele like. Inscreva-se no canal para receber mais dicas da nossa Virtual DJ. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.